Música Cadu Fernandes Olha o Márcio, aberto, livre lá pra esquerda Bora com o Evander, de novo no meio, já bateu uma vez, arrisca de novo O verão na velocidade 4G pega bem Nós estamos na marca de 25 deste primeiro tempo Renato Kaiser, olha o tapinha pro Márcio, linha de fundo, cruzou pra trás, errou o alvo, o atacante Daniel Ele aplaude e tem que aplaudir mesmo Viajam muito, que vem de estados mais distantes aqui de São Paulo, né Ivan? É, mas até pela preparação que já vem sendo feita com mais antecedência, coisa de um, dois meses Os jogadores já estão até num condicionamento um pouco acima Márcio, Kaiser, de cabeça, cai com o Andrei Solta a bola pro Evander Abre na esquerda pro Márcio Deu um passe longo, linha de fundo Essa bola não saiu, ele fez o levantamento Renato Kaiser, ajeitou, Daniel girou, virou, mas ela foi Andrei Márcio, que tapinha bonito, hein, pro lateral do Vasco Tá encostando ali o João Paulo O Márcio também vai tentar encarar a finta A marcação, toca no meio, Bruno Cozendei Cozendei, dominou Ajeitou, caminhou, bateu, desequilibrado Bateu na trave, Daniel dominou Balançou E mesmo assim recuperou, entregou pro Evander Lucas Barbosa deu um tapinha na bola Tá encontrando o lateral Márcio Aberto, livre, lá pela esquerda Desce o Márcio, ele arrisca também De longe, tá todo mundo arriscando Entrou duas do Evander, Sport TV O canal Campeão Evander Márcio, livre, também na pela esquerda Vem descendo com liberdade o lateral do Vasco Bruno Cozendei Se livrou da marcação, ficou ali Pra cima do Douglas Márcio Daniel A batida de longe Matheus O toque do Evander É o Bruno Henrique pra fazer O corte Mas o Márcio recupera pro Vasco Evander Corta pro meio o Evander Vai bater de longe Abusado Batida firme, Neto O fraco, o fraco, o fraco Ficou fácil pro Gabriel Félix Mas o jogo agora ficou intenso, hein Com esse segundo gol Do time do Vasco Caiu Monteiro Deu um tapinha inteligente Caminhou com ela dominada Pintou mais um Demorou um pouquinho Fuzilou Vasco exerce a pressão Na tentativa de sair com a bola Do time do Cruzeiro Márcio outra vez Veja aí Aparece demais o Camisa 14 Daniel Renato Caes Em posição de impedimento Ele experimenta Pede um tempinho aí pra São Pedro, né Pra esperar um pouquinho Será que vai dar? Tá difícil, hein Olha o Flávio De longe bateu Agora ficou no Márcio Mas é uma característica também Desta competição Porque ela coincide com esta época Época do ano, né De muito calor Mas de muita chuva também E aliás É de chuva que o Estado precisa Aqui vem o toque do Bruno Cozendei Lindo lance Aqui pro Renato Kaiser Bateu Lennon Ah, deu bobeira Deu um tapinha Perdeu Renato Kaiser Recupera Esticou demais a bola também Mas deu certo ainda com o Márcio Linha de fundo Tenta o Márcio Fieta Vai pra cima do Márcio Bola dividida Melhor pro Márcio Saiu como estilo De letra Por entre as pernas Do Fieta Já já marca de 20 do primeiro tempo Aqui em Taubaté Zero para o Serrano Zero para o Vasco Partida de fundo Agora não teve sobra não, hein, Daniel Foi firme ali o goleiro do Taubaté Hernan Tentou ali o drible Da vaca pra cima do Márcio Mas o Márcio disse Pasco com a classificação garantida Se encaminhando aí agora pra segunda fase Palavras do Evander no intervalo Vou tentar colocar mais uma bola na caixa E colocou, né A quarta Quarto gol dele nessa copinha Promessa feita Promessa cumpriu João Vitor Chegou tarde o Fieta Flamengo do Rio Sampaio Corrêa do Maranhão E o Vilhena de Rondônia Aí o Márcio Foi puxado pelo Lennon Toma distância Vai jogar ali pro Por um posicionamento mais ofensivo Onde estão ali o Luiz Fernando e o Lennon Mas ninguém chegou pra ficar com a bola, hein Renato Kaiser Demorou um pouquinho Agora a gente já vai ouvindo aqui que Os trovões, né Estão assim mais Mais intensos Mais seguidos Nessa região do Vale do Paraíba, hein Ofensivo Vai pintar levantamento outra vez Daniel Vansan Quem sabe a primeira chegada do Cruzeiro Essa bola tem que segurar Porque no meio O Sávio tá inteiraço O volantão Se ouviu aí Boa bola Foi o Márcio Colão pro Passos O que que se passou Pra entender essa jogada do Passos Lateral toca Sai no vazio E vira pro outro lado Dá um bicão Tava ganhando o lateral por ali O seu Nando Dois gols Os dois da partida Do Nando Tá aí o sapo Penetrou Marcação do Márcio Costa Deu um encontrão Legal E ganhou o time de meta isa O Sáquina do Márcio Costa O Sáquina do Márcio E ganhou o time de meta Tava 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Evander, Caio, dominou, finalizou com... Recebe o camisa 10. Na direita, Iago. Toque de cabeça. Vai tentar salvar essa bola o Denner. Pela direita, Márcio faz a cobertura. O camisa 14. Mesmo assim, a pressão na saída de bola é grande. Boa, Vasco. Tchau. Pela lateral ali. O Daniel bem posicionado. Se aproveitou 4 a 0. Para mim, jogo decidido. O Daniel, que é o artilheiro do time na Copinha, fez o quarto gol dele no campeonato e dessa vez... A alteração, a última, né? Com o técnico Rodinei Gonçalves. Aí vem o João Vitor. Ele ajeitou, tentou receber ali pelo meio. Ao corte do Gabriel Félix. Levantamento na primeira trave. Segue vivo. Cadu Fernandes. Mas só a falta, hein? Advertência verbal. Levantamento na grande área. É para o Leno. Quer dizer. Mas, de fato, o último toque foi dele mesmo. Não há o que reclamar. Dá um tapinha na bola. O Isaac caminha um pouco mais, ainda assim, ali pela direita, hein? João Vitor, a bola não chegou. Chegou no Barbosa. 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 Chegou no Barbosa.